Alô rapaziada da MegaRio, alô Magno, falei que a Vina é safada e aqui estou, mas aí vamos naquele pique. As mulheres mais lindas, das bebidas mais caras, deixa ela entrar que a putaria é liberada. Pode soltar, vamos lá o Naldão. E aí, o que eu levo da vida, o que ela tem pra me dar? Dinheiro, não compra alegria, mas pode ajudar. Se no pouco ou no muito, o importante é saber, sabedoria é um bom, fé em Jesus é poder. Muitos tentou buscar, mas não me oprimiu, pois apesar do pesar, meu brilho sobressaiu. Eu sei que não sou santo, mas minha visão vai além, ditado antigo é verdadeiro, a gente vale o que tem. Eu adinizo o momento, pra nunca perecer, igualmente brindado, eu administro o poder. Nossa rotina é criminosa, família é milionária, é nosso orgulho, a gente conquistou na mar. As mulheres mais lindas, das bebidas mais caras, deixa ela entrar que a putaria é liberada. Rotina é criminosa, família é milionária, é nosso orgulho, a gente conquistou na mar. As mulheres mais lindas, das bebidas mais caras, deixa ela entrar que a putaria é liberada. Muito luxo e poder, o tesouro tá no céu, a riqueza é nossa mente, e o dinheiro é só papel. Humildade não se fala, é por isso que eu pratico, inimigo é a miséria e nossa segurança é Cristo. Sou profissional do risco, já tomou tampão na pista, é por isso que os menor e os playboys se identificam. Quanto mais nós somos pica, mais nós somos perseguidos, porque no momento agora só tá quem é bandido. Tá ligado né? Nossa rotina é criminosa, família é milionária, é nosso orgulho, a gente conquistou na mar. As mulheres mais lindas, das bebidas mais caras, deixa ela entrar que a putaria é liberada. Deixa ela entrar que a putaria é liberada. Essa minha história não acaba assim, se daqui eu for, vai vir outro por mim. A nossa guerra eu sei, vai ter final feliz, pois minha vontade de viver só depende de mim. Não posso abandonar, eu não posso trair, já tive dias maus e dia feliz. O bem que acontece, comigo eu vou levar, pra ser valer a pena o que eu quero provar. Respeito não se compra, com luta se conquista, sempre plantando confiança nessa correria. Pra ter cordão de ouro, época em mil e cem, tive muitas vitórias e derrotas também. Forços amigos, nessa vida nós vai encontrar, que aperta sua mão e quer te derrubar. Isso não é um jogo, isso é realidade, é a rádio Mega Rio, neguinho. Assim bate, de frente que você vai ver, ladrão nem astro de cinema te atroquever. Ele é sinistro, no morro e no asfalto. Eu não vejo ninguém, sua audiência tá Mega aumentando. Eu não vejo ninguém, a Mega Rio, neguinho bombando. Eu não vejo ninguém, o Mano Ronaldão esculachando. Eu não vejo ninguém, o Mano Rota representando. Eu não vejo ninguém, e o Magno esculachando. Eu não vejo ninguém, e o Sat, neguinho bombando. Oi neguinho, presta atenção, no que eu vou te falar. DJ que esculacha, é o meu mano CH. Porque o ritmo é sério, neguinho é só papum. Vou mandando um forte abraço pro meu Mano K1. Porque o ritmo é sério, neguinho não tem carro. Tem costa do Ncilana, dá um ritmo, por favor. Tá encabando no gritinho. Então, pra rapaziada aí, né mano, que sabe que tem um recalcado. Tem aquele cara que gosta de ficar falando da tua vida. Querendo contar o que tu tem, o que tu não tem. Meu irmão, que quando você porta uma paradinha, o cara já quer falar que já foi de parada errada. Já foi de um jeito errado. Mas meu irmão, nós não é de caô. Nós não é de conversinha. Nós é moda. Nós é foda. Ô não é bronca não. Nós é foda. Ô não é bronca não. Nós é foda. Porta que pode. Quem não porta se incomoda. Magno forte. Quem não porta se incomoda. Ha! Ronald não porta. E quem não porta se incomoda. O novato forte. E quem não porta se incomoda. Dia de hard, new era. Óculos da Oakley reserva. Onde não chega, as cachorras já comenta. Só porta-roupa importada. Só pede uísque na babada. É muito ouro. E os relógios são de gripe. Só moleque de luxo gastando na área bipe. Já deu a hora. Eu vou te levar pra suite. Você quer ir de quê? De mil e cem ou de new pit? Ô não é bronca não. Nós é foda. Ô não é bronca não. O mano lá não é foda. Porta que pode. Quem não porta se incomoda. Mano que forte. Quem não porta se incomoda. As novinha forte. Quem não porta se incomoda. Vou cantando, vou rimando. Neguinho eu tô versando. Para quem não me conhece. Eu sou do MC mano. São vários anos na pista. Não quero saber de nada. Se alemão cantar aqui. Papu. O bonde está lá. Neguinho preste atenção. No que eu vou te falar. Quem disse que parou. O tempo não vai parar. Sabe por que é assim ó. E somos milionários. Você sabe. Isso já não é segredo. Nem precisa duvidar. Pra muitos. Causa curiosidade. Mas nós tem o pé no chão. E um fuzil para. Se tenta contra nós. Vai rolar briga. Estão cantando vitória. Antes do gongu tocar. É difícil. Saber o que é certo ou errado. Foi só o que foi ensinado. Que nós pode praticar. Me ensinaram. Me ensinaram. Que os braços não prestem. Que a nossa guerra. Que a nossa guerra é contra a terceira. É de ar. Mas pode vir que o bonde. Tá preparado. É o bonde da mega rio. Difícil de aturar. Avisa. Avisa lá. Que nós tá voltando pra casa. Quem disse que parou. Não para. Avisa lá. Que nós tá voltando pra casa. Quem disse que parou. O Zimbala não para. FU CUMBOKA. FU CUMBOKA. FU CUMBOKA. FU CUMBOKA. O mano do do pra guerra. FU CUMBOKA. FU CUMBOKA. O TH pra guerra. FU CUMBOKA. FU CUMBOKA. O Ronaldão pra guerra. FU CUMBOKA. FU CUMBOKA. O mano roda pra guerra. FU CUMBOKA. FU CUMBOKA. O mano no vato pra guerra. O nosso bonde é preparado. Niguinho é só pra fã. Se a concorrente adiantar. Vai tomar no... Vai tomar no... Vai tomar no... Vai tomar no... Se a concorrente. Niguinho. Então. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vou pedir pra parar. Parou. Vou cantar uma realidade. O que posso? Contar uma realidade? Contar uma realidade pra rapaz. É, Jardimão Santos. Quem me vê assim. Na condição que conquistei. Sempre no blindão mesmo. Só eu nunca vacilei. Quantos amigos do meu lado eu vi partir. Pois nessa guerra nem todos tem um final feliz. Neurose encontrou a mente, mas não deu coração. Visa é de cria. Atitude é de palcão. Deus é por nós, então não tenta que tu vai perder. Tatuei no meu fuzil a rubricar. Nex, Zelda, moda, cordão de ouro, carro e motão. Um estir, Red, Bull, Charute, dizem só patão. Nós no lazer hoje temos fama, dinheiro e poder. Mas se for guerra, ninguém foge do dever. Aqui é meu lugar. Não tenta inflamar. A mega rio é pesadão, tu não vai se arriscar. Não vejo ninguém. Só ouço a voz de quem. Está na minha cintura pra me defender. Atravessar do macar. Pra me acompanhar. Com o Ronaldão ninguém. Senta, tu não vai trocar. Nós vai trocar. Até a noite cair. Quando clarear. Tu vai ver o Ronaldão aqui. Nós vai pra guerra. 100% preparado. O corpo tá ferido. Mas nós tá de pé lutando. Nós vai trocar. Até a noite cair. Quando clarear. Tu vai ver nós de pé aqui. Nós vai pra guerra. 100% preparado. O corpo tá ferido. Mas nós tá de pé trocando. O corpo tá ferido. Mas nós tá de pé trocando. Aí, ó. Essa daqui vai pra um rap consciente. Pra todos os ouvintes. A Mega Rio é a rádio da sacanagem, né, mano? Mas hoje eu tô a liberta. Tô a ver sua porra toda, mano. Não vim aqui pra julgar. Mas manda o meu recado. Pra todos. Vida louca. Do nosso cotidiano. Contrafato. Não argumento. Olho pra dentro de mim. Vejo o que fui no passado. No que hoje me tornei de um barrado. Três por três. Pra poder morar seis. Menor que o sato. Foi pegando um por vez. Qual era o meu lazer? Neguinho vou te dizer. Cata xepa na feira. Pra poder sobreviver. Videoguinhos e cinema. Shopping sem ter que nada. O menor pra zoar. No bairro mal tinha uma bola. Cresci em meio de arnavar. Vários papão só guerrilha. Mas se minha vida é assim. Eu não digo possível. Eu aprendi assim. Passo pra sobreviver. Se eu te escolho. Escolho. Nem deu tempo pra eu ver. Vale a paz. Tá ligado? Mais forte pro meu sistema. A dor mais forte. Pra saber que minha mãe tá sofrendo. Traído por inveja. Recalto simpatia. Eu fiz o crime. Vale mais do que minha família. E agora. Chora. A mãe com seu filho no braço. Gritando. Meu filho tá baleado. Esse outro lado. De uma vida bandida. Mamãe chorou pra te ver. Mas se não morrer dessa forma. Morrer dessa forma. E a minha garria e o escolacha. Eu mando pro mano Nicolás. Bate. De frente que você vai ver. Ladrão nem astro. De cinema. De atrover. Ele é sinistro. Morrer no asfalto. Você vai se fuder. E em todo o som. De um fuzil destravado. Eu não vejo ninguém. A mega rio esculachando. Eu não vejo ninguém. E a audiência aumentando. Essa minha história não acaba assim. Se daqui eu for. Vai vir outro por mim. A nossa guerra eu sei. Vai ter final feliz. Pois minha vontade de viver só depende de mim. Não posso abandonar. Eu não posso trair. Já tive de as mãos. E dia feliz. O bem que conquistei. Comigo eu vou levar. Fazer valer a pena o que eu quero provar. Respeito não se compra. Com luta se conquista. Sempre plantando confiança nessa correria. Pra ter gordão de ouro. É com carro em mil e cem. Tive muitas vitórias e derrotas também. Com seus amigos. Nessa vida tu vai encontrar. Que aperta sua mão. E quer te derrubar. Isso não é um jogo. Isso é realidade. Bate de frente. Pra tu ver se o bonde é de verdade. Bate. De frente que você vai ver. Ladrão nem astro de cinema. Teatro ou TV. Ele é sinistro. No morro e no asfalto. Eu não vejo ninguém. Só ouço o som de um fuzil destravado. Eu não vejo ninguém. Só ouço o som. Muitos entram pro crime. Querendo ser artista. Querem sua fama e dinheiro. E quando aperta chora. Facilitou já era. Perdeu a sua vida. Menor do morro. Guardo o seu com sua visão de fria. Vem que a vida é curta. Não distanço a verdade. Pois só você sabe o que vale sua liberdade. Um dia eu vou morrer. Mas tire minha conquista. De ver no espelho um homem que nunca fugiu da guerra. Falsos amigos. Nessa vida tu vai encontrar. Que aperta sua mão. E quer te derrubar. Isso não é um jogo. Isso é realidade. É a rádio Mega Rio. Então, parte. De frente que você vai ver. Ladrão, leacho de cinema te atropelar. Ele é cinismo. No morro e no asfalto. Eu não vejo ninguém. É o MC Lando que está cantando. Eu não vejo ninguém. E o Ronaldão esculachando. Eu não vejo ninguém. E a Mega Rio que está bombando. Tira o porra de bomba, hein? Olha só, meu mano Lano. Escuta o que eu vou te dizer. Não tinha outro jeito, meu mano. Jeito de te agradecer. Muito obrigado pela presença. Olha só, chega a dar arrepio. O bagulho aqui tá louco. Essa é a rádio Mega Rio. Se você não tá ciente, escuta o que eu falo agora. Ronaldão que tá cantando. Está rimando na hora. O bagulho aqui tá louco. Olha só o que eu vou falar. Mano, eu quis falar tudo direto. Quase me faltou o ar. Rapaziada que tá presente. O nosso bom dia é papo 1. Valeu, meu mano MZ, CH e o K1. O bagulho aqui tá louco. Essas minas estão prosa. Eu vou deixar um beijo pra gostosa. Tá legal? Esse foi o Pique. Essa é a rádio Mega Rio. Toda rapaziada presente aí. Muito obrigado pela audiência e permanência. Rapaziada que deu a moral pulando.